Com resposta e segurança, que vem milhares de crianças Elas gostam de mim, todo ano é assim E vai ser tudo nosso de novo E aí, é nóis, depois de nóis, é nóis de mim Tá todo mundo mais chocado que naquele show de patati e patata falso Que desgraça é essa? Morrindo me marcaram no evento do Face? Oxi! Geral achou que me arrombei, dei bolacha creme crack no velório Mas assim como o sonho do Hexa, eu continuava vivo, moceiro Zorra, me sorte aí e vá, bingo, na moral Seu CD vai vender mais que príncipe maluco e picareta, Saulo Fernandes, super saia de 3 Aí, ó Quer dizer que agora eu tô valendo mais que uma estrela pro Vitória Você corta o cabelo, pivete, que não pega nada, que nem o óculos de Clark Kent Eu vou fazer o que, véi? Vou para em Beb vender minha arte Eu pensei em calhazeiro, onde os meninos da caverna do dragão se esconderam Minha cacremota, você sabe o que é que o magnata faz? Oi, umedeci Viajei novinho Pode ir pá Menino, que vucu-vucu que é esse? Você é barril, vuninho Posso se bagaçar? Eu quero é prova em um real de Big Big Tem que pedir amanhã O pessoal namora na porta É sim, é verdade Quer dizer que você sai lá da casa da desgraça Pra vir aqui apertar minha mente Quer que eu suma? Eu sou algum mestre dos magos, seu estopor Esse homem tá virado nos 70, tá cheirando loló Vai enterrar nosso barba nessa desgraça Só que eu estou com ela Você é descarada, descompreendida e foveira Gente que nem adiante, não se apega não mãe Faz contatinho E fale direto comigo Que eu não sou sua parceira não Eu vou sua espótica Eu só quero saber o que é que eu tenho que fazer Cabeça de gelo, moleque Fique na sua que ninguém te bole Tudo bom, coisinha? Você deve ser quem alugou a casa pro meu novinho, né? Seu novinho? Espia desgraça que isso não vai prestar Ói, só vou dizer um negócio, não vou dizer nada não Nem de mentira com o meu nome eu gosto Vou estar rascudo que meu nome não é osso Pantar na boca de cachorro Na sua vida só você pode botar o cabaco pra chorar Será que o pau que nasce torto pode se endireitar? Uma superprodução batendo um teno pelo corretíssimo Giovanna Antonelli como Jade Emílio Dantas como Saulo Fernandes Aquela menina de reza lenda Jai Suede como baiano de vilas Dona Copélia Bora Bahia Cosplay de Mustafarar Zé de Abreu como Nilo Nanda Costa como Agamber Fecha a boca, destrói Caetano Veloso Chico Coco Ele não, é? Faroeste, caboclo A mãe dele Besouro Malhação, é? Olha ele aí, eu falei que ele tava, rapaz Giovanna Lantzson Débora Seca como Fernanda de Freitas Maravilhosa é ela Denise Fraga Falvino Salvador Esse entendo que não é malhação, é? Eliane Jardini Nova Bingo O rei das manhã E Carminha Num crossover entre pipoca do canário Saulo Fernandes e a menina que foge na mata escura Pega o piripiri e salta na gamboa Sol quente da zorra Pessoa brasileira, João Pimenta